Pela primeira vez ShopTour, Rainha das Pratas, esse é o Chicão. Chicão, você tem uma tradição que é brincadeira, né? Vender barato. Vender barato. Vender barato é comigo mesmo. Sabe o que acontece? Ele vende muito pra São Paulo e todo o Brasil também. Todo o Brasil. Você liga de qualquer parte do Brasil e recebe seu mostruário através do correio de sua cidade. Ó, mostruário tem vários modelos, tá? O mostruário você pode pegar um pequenininho pra começar, depois você vai ganhar dinheiro e vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. E você vai escolher tanta, mas tanta coisa aqui, então aproveita a promoção realmente, ó. O preço é muito bom. Além disso, você vai ter uma garantia de 10 anos em qualquer peça, né? Qualquer peça garantida em 10 anos. Ó, por exemplo, aqui, anel. Olha só a variedade em anéis que você vai botar. Anel de aplique, anel de prata com aplique de ouro, R$ 4,99. R$ 4,99? Só a Rainha das Pratas tem. Ó, esse preço é o seguinte, se a pessoa não vender, ela comprou 10 anéis, você não vendeu os 10? Ah, vem trocar. Não tem problema. Pode trocar, né? Pode trocar por outra peça. Você quer mais um modelo? Meia aliança, que é super procurada. A meia aliança do Chicão aqui, ó, é famosa porque tem uma super qualidade e o preço da meia aliança... R$ 0,55. Meia aliança, sete pedras, R$ 0,55. Chicão, se colocar 300% vende barato e ganha dinheiro assim? Isso aqui tem mulher, meu amigo, que vende até por R$ 10,00 essa peça aqui. E claro, você pode montar o seu mostruário, tá? Agora, tem também uma promoção pra você em gargantilha, né? Isso, gargantilha foliado a ouro com pedra, R$ 1,49. Já com pedra? Com pedra, gargantilha foliado a ouro, R$ 1,49. Bom, e corrente? Corrente foliado a ouro, R$ 0,85. Só eu tenho esse preço aqui, ninguém tem. Você garante o preço? Garante o preço, pode vir que o estoque é grande. E tem uma promoção, falando que veio pelo Shop Tour, acima de R$ 60,00 leva um relógio... Toda compra acima de R$ 60,00 leva grátis um relógio ou um kit por ser a corda de violão. Quantas cordas? Dez cordas de violão. Um kit pra você aqui na Rainha das Protas. Gente, faça já o seu mostruário, monte e vai ganhar dinheiro. São dois endereços, tá? De segunda a sexta, das nove às dezoito, sábado, também funciona na Praça da República, 180, terceiro andar, certo? Qual que é o telefone aqui? É 31594832. Tem lá em Santo Amaro, tem na Senador José Bonifácio, 54, no Largo 13. Qual que é o telefone lá? 524-6196. Sábado aqui, na República, até às quinze e lá até às dezessete, né? Até às dezessete. É só ligar, peça seu mostruário e vai ganhar dinheiro, Rainha das Pratas.